Boa tarde, meus amores, tudo bom? Beijinho da tia Camila, vamos começar a nossa semana, semana abençoada, semana que o Papai do Céu nos proteja, nos humine, né? Deixa eu começar aqui a nossa aulinha. Primeira coisa, vocês vão pegar o quê? Agenda, né, meus amores? Ó, ainda vamos ficar no terceiro livrinho, tá? Calma, calma, vamos ficar no terceiro livrinho, porque a tia Camila tem dois assuntos não importantes, todos são importantes, mas eu tenho dois assuntos, que assim, vai pro resto da vida, né? São assuntos, é G, né, ou J, né, como alguns conhecem, como Gui de Gato e J de Jacaré, né? Então, e o outro é conotação e conotação de anotação. Então, esses dois assuntos iremos estudar hoje. Na videoconferência, a tia Camila vai fazer alguns, vai dar alguns exemplos, entendeu? Eu peguei outro livrozinho, né, pra complementar também a minha explicação, tá? E pra eu explicar pra vocês de uma forma bem dinâmica e bem fácil, e que vocês entendam, tá bom? Mas, começando, agenda pronta, o famoso marca-texto ok, né? Tudo certo. Vamos começar a nossa aulinha. E a nossa aulinha, né, vai começar na unidade 11, né, que é muito importante. E assim, já começa de que, de cara? Com a imagem, né? Já começo com a imagem, e essa imagem são vocês, né? Na sala de aula, né? Deixa eu só dar aqui um zoom rapidinho, isso. São vocês na sala de aula, né, que, ó, tô morrendo de saudade, né? Sei que vocês também tô com muita saudade, então, eu quero que você preste bastante atenção nessa imagem, né? Ah, tia Camila, qual é a página do livro? Desculpa, página 42, 43. Da página 43, vamos pra página, opa, vamos pra página 48, 49, 50, 51, 52 e 53, tá? Então, vamos parar na página 53, tá bom? Vamos lá. Tia Camila quer tanta página. Calma, como a tia Camila falou, não tem muita atividade, é mais explicação, né? Tem algumas atividades que faz parte da explicação, mas é bem simples e assim, vocês vão pegar rapidinho, tá? É um assunto novo, é um assunto, como a tia que falou pra vocês, o G e o J, aí tem gente que fala G de gente, né? E o J de jacaré, de Jesus, né? Enfim, vamos lá, vamos começar, peraí. Na página 42, temos essa imagem, como a tia Camila tava falando pra vocês, e agora vamos pra página 43. Quando eu chego na página 43, digo, meu Deus do céu, tem alguns alunos aí que estão com dúvida, né? Quantas vezes vocês já tiveram dúvida? Quando a tia começa a falar e vocês querem escrever, aí você fica, meu Deus, é com S. É sem S, é com G, é com J, né? É com C, é com S, então é com Z, né? Até isso, né, meus amores? Pois é, é um assunto muito importante, por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? O jeito é, ó, jeito é com G ou com J, né? Aí eu comecei a pesquisar, né, pra uma coisa bem mais fácil pra vocês, e assim, eu já fui colocando de cara, né? De cara, já vou logo explicando pra vocês. Porque a palavrinha com G, ela possui dois fonemas, ou seja, ela tem dois sons, né? Quando você lê a palavrinha e quando você vê dois sons, dois fonemas, pode ter certeza que é com G, né? G de gente, tá? Quando você só vê com um som, tá? É o J, J de jaca, J de Jesus, de jacaré, né? Isso, ele possui um único som, então, jaca, giló, né? Ele tem um único som. Além disso, o J, ele, tipo, ele pode ser derivado de outra palavra, tipo, laranjeira. É derivado de quê? Da laranja, e eu sei que laranja se escreve com J, né? Isso, então, essas são as duas regrinhas do J, né? Ou ele vai ser derivado, né? Ou ele vai ter um único som, mas já o G, né? O G, ele possui dois sons, tá bom? Então, preste bastante atenção. Aqui eu tenho alguns alunos, né? E ele começou a pesquisar. É com G ou com J? Por que as crianças estão com dúvida na escrita da palavra jeito? Ó, jeito. Tipo, só tem um som. Jeito. Tá vendo? Ele só tem um único som. Mas por que eles estão com dúvida? Você saberia ajudar um colega com a mesma dúvida? Se fossem vocês, que tiveram isso aí na sala de aula, né? Se o colega precisar ter, Camila, é com J ou com G, né? Isso, vocês conseguiriam ajudar esse colega? De que modo podemos tirar essa dúvida sobre o que escrever com a palavra? Ou seja, né? O que podemos, assim, explicar, né? De que modo podemos tirar? Como é que podemos explicar essa dúvida, né? Como é que eu posso explicar para o meu colega? É com G que a Camila acabou de falar. É com G porque se escreve dessa forma. É com J porque só tem um som. Né? Esse é o nosso assunto, tá? E o nosso assunto, ele depois da página 43, a gente dá um pulo bem grande, tá? Da página 43, vamos para a página 48. Vamos passar. Vamos passar, tá? Calma. Aqui. Já é demais, né? Então, vamos pegar o nosso marca-texto. Não esqueça, por favor, do marca-texto. Aí, vocês lembram que a T Camila já explicou que é sufixo, prefixo e radical, né? Pré-ante, sufixo, né? Depois radical no meio. Vocês lembram disso? Isso foi assunto dado que a T Camila explicou para vocês. Pois é, né? Então, quando a T Camila vai fazer só um pequeno resumo, porque já foi explicado para vocês, né? Vamos agora apresentar um pouco sobre os sufixos. O sufixo ége, ó. Deixa eu só pegar rapidinho. Age, né? O sufixo age, opa. Pois é. Quando você estudou a letra G, né? O G e o J, quando usa-se antes de E ou de I, tá? Tem o mesmo som. Então, se eu uso antes de E e o mesmo I, eu vou ter o mesmo som. Agora, você vai aprender uma regra quanto ao emprego dessas duas letras. Leia o verbetre. O verbetre, né? E do dicionário a seguir, disponível na plataforma Escola Britânica. A Tinha Camila, no finalzinho dessa aula, a Tinha Camila vai explicar para vocês como vocês vão acessar a Escola Britânica, tá? Que é um dicionário, né? E completa algumas palavras, né? Um pequeno dicionário. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa partezinha. A coluna, né? Completa a coluna, né? Língua é com J ou com G, né? Linguagem, né? É com o quê? Com G de gato, que o povo pode falar, né? Com G de gente, né? E um monte de coisa que vocês imaginam, né? Outra coisinha que vem aqui, que é muito importante, que outras informações, além do significado da palavra gramatical, é um exemplo de verbetre, né? Que ele traz. O que é que ele traz? O que é que o dicionário traz, né? Pra vocês, né? O que é que ele mostra pra vocês, né? Quando ele fala a palavra linguagem, né? Ele fala se traz no plural, se traz no singular, né? Essa palavrinha, o quê? Linguagem, ela tá no plural, ela tá no singular, né? Então, preste bastante atenção. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Viu? Acompanha aqui. Tem uma partezinha, tá bom? Falando. Aponta o radical, né? Do vocabulário em estudo. Qual é a palavra que estamos estudando? Né? Isso? Linguagem, né? E qual é o radical dessa palavra? É possível ter dúvidas se a letra é completa com o surfixo, se ela tem só o radical, se ela é com G ou com J, tá? É isso? Então, são as perguntinhas simplesinhas, tá? Que vocês só irão saber de acordo com o que vocês responderem aqui, tá? Primeiro, vocês têm que responder aqui, ó. Isso. Pra depois vocês responderem essa partezinha, tá? Como é que se escreve a palavra com G ou com J? A palavra linguagem, né? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou até mudar de marca texto. Porque eu quero que vocês prestem bastante atenção. Pode passar o marca texto. Mas aqui, tá? Na videoconferência, a Camila já... Assim que começar, eu já vou explicando pra vocês essa partezinha. Use o G quando o substantivo terminado em A. Aí eu fui pesquisar, né? Como eu disse a vocês nos outros livros. Além de A, tem I, G, né? Além de I, tem U, G, né? E assim, como exemplo, coragem, né? Um dos exemplos, né? Mas além de A, G, tem I, G e U, G. Então, prestem bastante atenção nessa regrinha, né? Eu achei que ele trouxe só um exemplo, né? A terminação. E eu já fui pesquisar mais, né? Em I, G e U, G, né? Então, pra não deixar, né? Vocês ficarem sem saber. Vai gostar de outro próximo ano. Tem o próximo livro. E tem essa partezinha. I, G e U, G. Ó, tia Camila. E tia Camila não explicou essa terminação. Ela só disse que era age. Então, a tia Camila correu atrás, tá? Assim, o vocábulo da linguagem é formado pelo quê? É formado por quem, a linguagem? Ó, linguagem é formado radical, sufixo, prefixo. Não é isso? Então, vocês irão responder. Aqui, a mesma coisa, né? O ó significa o quê? O sufixo ou o prefixo, né? E o age também. Então, preste atenção. Aí, mais um sufixo, né? Pesquisa o significado do vocabulário destacado. Pesquisar onde? Num dicionário, né? Como tem a escola britânica, mas eu sei que vocês também têm em casa um dicionário, né? Às vezes, vocês têm dicionário com letra pequena, tem dicionário com letra grande, mas vocês podem usar a internet. É só colocar o nome que já aparece com as letras bem grandes, tá bom? Então, os livros eram caros e raros. O único que conseguiram ler, né? Ler, leros, leros, eram os ricos e poderosos. Ou seja, a única pessoa que conseguiria ler aquele livro, né? Vou simplificar pra vocês. As únicas pessoas que conseguiram ler aquele livro, essa frase que tá dizendo, eram ricos e poderosos. Além de certos estudiosos. Ou seja, vocês irão pesquisar as palavras em negrito. Poderoso e estudioso, né? E vocês vão colocar o seu significado. Que classe gramatical pertence o vocabulário destacado? Não é isso? Se eles são uns adjetivos, né? Se eles são o substantivo. Porque ele tá dando qualidade a quem? Quem era raros e caros, né? Então, os livros eram raros e caros. Mas os livros eram o quê? Poderosos e só poderia quem? Quem poderia ler, né? Quem eram as pessoas que poderiam ler esse livro, né? Então, é um adjetivo, né? É o poderoso e estudiosos, né? Quem eram eles, né? Eram o quê? Os homens ricos, né? Os homens que tinham realmente poder. Da página 49, vamos para a página 50. Pois é. Mais um radical, né? Agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O adjetivo formado com o sufixo osso indica a abundância que são, peraí, grafados com s. Ou seja, às vezes, vocês, como tem essa palavrinha aqui, estudioso, e a Camila é com z ou com s. Pois é. O adjetivo formado com o sufixo osso indica uma abundância que sempre vai ter que ter o s. Sempre vai ter s. Então, o osso é sempre s. Mas, também, às vezes, até Camila se confunde com s e com z, com c se diga, com dois s, né? Pois é. Vamos lá. É a editora, é uma empresa que produz o quê? Porque produz, que vende livros, né? E ela ajuda, mais uma vez também, vocês irão ler essa partezinha, irão pesquisar essa palavra, né? Se a palavra sufixo, a palavra clareza, se a palavra clareza, ela é formada de quê? Ela é formada com radical? Ela é formada com sufixo ou um prefixo, né? Que classe gramatical ela pertence? Ela tá dando qualidade a quem? Ai. Ela tá dando qualidade a quem, né? A clareza da linguagem. Então, a linguagem, ela vai ser o quê? Realmente, me diga, se ela vai ser o substitutivo, se ela vai ser o adjetivo, né? A ponta palavra primitiva, de qual clareza, é derivada a classe, né? Aí, a tia Camila também começou a pesquisar, né? Clareza vem de aonde? Vem de claro, né? Lembram disso? Isso. Então, ela vai ser o adjetivo. Agora, outra partezinha muito importante. Passa o marcatexto. Geralmente, o substantivo que é originado de adjetivo são grifados, ou seja, o sufixo es com z, tá? No masculino, é esa, né? No feminino. Então, é bastante como clareza, né? E tem outras palavras também. Vou só usar o exemplo do livro, tá? Pra não sair muito. E são palavras que são escritas com e e z, né? Isso, e não com s, né? Como pode ser só s, né? O sufixo oso, né? Que indica a abundância, ou seja, o substantivo é formado com o sufixo oso, né? E ele vai ser com s. Quando é oso, vai ser com s. Quando é esa, né? No masculino, passa pro feminino, fica esa. Aí, tem mais um sufixo, que é isa, tá? Vocês irão pesquisar também a palavra, ó, suavizar, né? Vocês vão colocar o seu significado, tá? Então, vocês vão usar bastante o dicionário, ou a aulinha de hoje, tá? Aqui, tá? Então, vai usar o dicionário aqui, aqui, tá? Aqui, ó, e aqui também. Então, essas palavrinhas, vocês vão ter que pesquisar no dicionário, e vocês irão ter que colocar, né? O seu significado. Da página 50, né? Vamos pra página 51. Eu quero que, mais uma vez, vocês passem aqui, ó, mais o radical, e isa, se escreve com s ou com z, né? Isso, ó. Escreva-se palavras derivadas de isa, quando a palavra não tem, vou botar até aqui, ó, não tem s na última célula do radical. Ou seja, quando ela não tem a palavra primitiva, e ela não tem s na última sílaba do radical. Então, ela vai ser isa, com z, e não com s, tá bom? Então, vamos pra o desafio, né? Forme em seu caderno, palavras derivadas com s e com z. Tia Camila, vai ser no caderno, vou grifar, seu caderno, sim, cabeçário, vai ser tudo no caderno, né? Então, vocês vão colocar a palavra derivada, né? Vocês vão formar a palavra. Hospital, qual é a palavra, né? Além do hospital, vocês vão colocar, vocês irão colocar drama, né? Piso, entre outros, né? Isso, então, hospital, como é que vai ser a terminação? Como é que você pode colocar, como é que você vai derivar essa palavra? Tia Camila, o que é derivada? Lembra? Flor, floricultura. Lembra? Livro, livraria. Vocês lembram disso? Tia Camila já explicou. A diferença entre viagem com g e viagem com j é classe gramatical. Enquanto viagem é um substantivo, viagem se refere à ação de viajar. Ou seja, eu vou viajar aqui no inteiro. Eu vou viajar. Então, não vai ser com g, né? Vai ser com j, né? Quando você vai se referir à viagem, a viagem foi maravilhosa. Então, com essa viagem, ela vai ser o substantivo, né? E se tá, ela vai ser com g. E na mesma página, na página 51, calma, tia Camila, calma. Tudo bem? Respirar um pouquinho, tá? A gente entra, vamos entrar num assunto muito, 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 muito fácil, que a Camila já ama de paixão, né? E assim, esse assunto vem do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Vocês vão ver esse assunto até na faculdade. É, dependendo de quem for fazer a faculdade, tá? De que tipo de faculdade. Mas é, conotação e denotação. É muito simples, vamos lá. Denotação, dicionário, né? Pesquisar palavras mais difíceis, mais complexas, né? E conotação, sentido figurado, né? Muito simples, né? Então, denotação, o D, o D de que? Dicionário. Eu aprendi essa regrinha, e levo pro resto da minha vida. Então, quando eu vejo alguma questão com denotação e conotação, eu já sei logo, já tiro logo de letra. Por quê? Porque o D, denotação, eu sei que é dicionário. E conotação, eu sei que é sentido figurado, né? A forma que a gente fala, né? Tipo, amor, tem um versozinho que fala sobre amor que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, né? Então, são mais sentidos figurados, né? Que usamos isso aqui. Mas tem, nessa partezinha aqui, lê alguns versos, né? Que é algumas palavras, criada por José Paulo Paz. Vamos lá. Minhoca cobra no jardim da infância. N, né? Como tem no dicionário. No dicionário, vocês vão se arpar a letrinha? A, letrinha B, né? Isso, nuve, algodão que chove. Ou, filho da galinha que foi mãe dela, né? E entre outros, né? Eu podia estar aqui falando várias, várias, várias. Essas palavras que são, quando eu falo em verbos, são palavras do dicionário. Eu vou simplificar pra vocês. Pode ser encontrado dicionário tradicional. Por quê? Por que elas podem ser encontradas no dicionário tradicional? Porque são palavras simples, né? Não são palavras que precisam, são mais complexas, né? Ou seja, são palavras difíceis. Essas palavras são palavras mais simples, né? Nuvem, pulo, como a gente sempre fala, né? A forma que a gente fala. Então, vamos lá. A linguagem, a linguagem figurada e o sentido contativo, esse uso da linguagem apresenta um sentido diferente, né? Um sentido da palavra. Esse sentido da linguagem é dado como conotação, né? Como eu disse a você, é o que a gente fala mais, né? São palavras que a gente mais fala. E já tem um sentido inotativo, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Quando a linguagem é usada em sentido próprio, né? Correspondente ao sentido que apresenta o significado básico da palavra, ela é um sentido inotativo. Este tipo de linguagem é dado inotativo. Ou seja, quando você usa palavras no dicionário, né? Quando você vai pesquisar. Peraí, deixa eu ver esse aqui. Eu nem lembro o significado dessa palavra. Esse é quando você vai pesquisar pra você saber, né? O dicionário costuma apresentar sentidos figurados no vocabulário. Ou seja, voar. Qual é o significado de voar? É que tem um monte, não é isso? Voar com o sentido de deslocar, aí é o sentido figurado. Conotativo, desculpa. Conotativo. Denotativo. Quando eu vou voar, é o sentido figurado. Quando eu vou deslocar-se, é o sentido denotativo. Isso corresponde ao sentido denotativo. O significado passa muito pela expressão, né? Pelo que ele realmente significa. Ou seja, quando eu digo Maria voou pela manhã. Então, esse voou, essa parte do voo, né? Que eu quis dizer que ela pegou um avião e ela voou. Não foi que ela bateu asas, né? E se começou a voar. Então, ele é um sentido, ele é um sentido figurado, né? A parte que eu disse que ela voou, ela pegou um avião. Eu não expliquei isso, mas só em falar essa palavrinha, vocês já entenderam. Entendeu? Quando eu falo o sentido figurado, é deslocar-se, né? A palavra mais chique, né? Maria deslocou, né? É um sentido denotativo. Usei o dicionário. E aqui vamos pro jogo rápido pra saber se é dicionário comum ou o dicionário, né? De João Paulo Alves, né? Que... Paz, desculpa. Paulo... José Paulo Paz, né? Pra não errar o nome do Paz. E, assim, ele é que tá aqui, tá bom? Esse textozinho, tá? É um textozinho pra vocês observarem, né? Associa a palavra de acordo com a seguinte legenda, né? O dicionário comum ou o dicionário de lá, né? De José Paulo Paz. Da página 52, vamos pra página 53. O sentido da palavra dedo e luz, você considera mais interessante o sentido conotativo ou o sentido denotativo. Represente por meio o desenho. Então, vocês vão desenhar. Se a palavra dedo, quando eu falo dedo, você acha que a palavra dedo você acha mais chique, né? Colocar é um membro do corpo humano, da mão, entendeu? Aí fica a seu critério. Então, vocês vão desenhar aqui o dedo e aqui luz. Tá vendo que não é difícil? Tá vendo que não tem muita atividade? É mais a continuação, né? Na nossa aulinha de videoconferência, como eu expliquei pra vocês, né? Tem essa partezinha. E aí, Camila, como é que eu vou acessar o dicionário? Pois é, ó. Lá tem... Eu já tô colocando aqui, tá bom? Tem essa partezinha. Portal Max, né? Que quando você entra nesse Portal Max, já aparece a Escola Britânica, atividades complementares, tá vendo? Revista atualizada, acesso digital. Então, tem várias e várias coisas aqui pra vocês, tá? Mas eu quero... Quando vocês clicam aqui, ó, na Escola Britânica, que é o primeiro, já vai aparecer isso aqui. Deixa eu só colocar no início, tá? Deixa eu só colocar aqui rapidinho no início. Opa, pronto. Deixa eu só... Deixa eu sair aqui e vou entrar junto com vocês, tá? Pronto. Quando eu coloco aqui, né? Aqui me dá jogos, aqui me dá aula de vídeo, né? Várias e várias coisas. Várias aulas também. Eu já pesquisei aqui, tá? Pra vocês. Pra também buscar mais uma ferramenta, né? Pra utilizar com vocês, tá? Então, quando eu coloco aqui, eu vejo... A primeira coisa que eu coloco é... Antes, né? Pra saber a palavra, o significado da palavra, eu já vou pesquisando. Eu sei que aí vai explorar as minhas informações, né? Então, qual é a palavra que eu quero? Né? Deixa eu botar... Isso. Qual é a palavra que eu quero? Então, ó... Ele vai me dar o artigo, Opa, peraí. Nesse instante, ele me deu. Peraí. Nesse instante, ele me deu. Ele vai me dar o artigo... É verbete. Isso. Ele me dá o artigo do dicionário. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu botar... Coloca aqui, rapidinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ele me dá o dicionário. Ele pode me dar também vídeos. Às vezes, não. Às vezes, não pode ser encontrado, tá? Ele pode me dar imagem. Ó. Às vezes, não pode ser encontrado. Aí, vocês perceberam que quando eu coloco a palavra, eu já tenho o significado, né? Então, o que acontece? Essa partezinha da escola britânica, ela também é usada como o dicionário. Se vocês não querem pesquisar na internet, né? Ah, porque pode entrar um vírus. Não tem site de confiança. Então, já faz o quê? Já vai aqui na escola britânica e já utiliza essa partezinha do dicionário. Mais uma ferramenta, tá? Que a escola, né? O Portal Max, ele está proporcionando pra gente, né? Tanto pro professor, como também pra vocês que são alunos. Então, vocês podem, ó. Podem olhar, podem fazer jogos, tá? Tem várias brincadeiras. Tem vídeo também, sem contar das aulas, né? Deixa eu só voltar aqui rapidinho pra minha aula. Isso. Então, depois que vocês fizerem essa partezinha. Deixa eu só voltar aqui pra vocês, tá? Depois que vocês fizerem essa partezinha, é só... Tá? Tia Camila, eu não consegui fazer. Eu não consegui pesquisar na internet. Eu não achei, eu não entendi. Faz o seguinte. Manda mensagem. Liga pra Tia Camila, que a Tia Camila tá aqui pra ajudar vocês, tá? Mas não deixam de fazer. Ah, mas eu não sei se tá certo, Tia Camila. Faça. Faça, porque vocês não estão errados. Foi a forma que você entendeu. Então, a Tia Camila só vai lapidar. Se tiver errado, se tiver errado alguma coisa, Tia Camila. Peraí. Vamos colocar essa resposta aqui. Então, vamos completar com essa resposta aqui, tá bom? Então, vamos ficar assim. Eu completo com uma parte, vocês completam com outra, tá bom? Lembrando. Família, escola e vocês, tá? Estão aqui no meio, ó. Juntinhos, essa é a sucesso, tá bom? Beijo, 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 tá? Que Deus te abençoe, abençoe vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo. Obrigada por participar das aulas. Obrigada por participar das aulas da Educação Física. Eu agradeço muito, tá? Fica com Deus. Papai do Céu abençoe vocês e a família de vocês. Amém, tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau.